VOCÊNCIA, 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 VOCÊNCIAarma, VOCÊNCIA Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pré-jogo de Corinthians e Mirassol. O jogo acontece quinta às 21h30 na Nelquímica Arena. Vou estar trazendo para vocês a provável escalação e as informações. Mas antes, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá para a notícia. A escalação, o Corinthians não tem desfalques para pegar o Mirassol. Fernando Lázaro conta com o grupo completo para o jogo diante do Clube do Interior. O Corinthians finalizou na tarde desta quarta-feira a preparação para o duelo contra o Mirassol. Quintas 21h30 na Nelquímica Arena. Na parte final, o elenco fez uma atividade tática para ajustes de posicionamento em diferentes situações de jogo. Por fim, houve repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas. O goleiro Ivan voltou a ser relacionado. Ele e Carlos Miguel têm alternado de jogo para jogo. O zagueiro lateral Bruno Mendo não foi listado por opção. A provável escalação para pegar o Mirassol é Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos, Cantijo ou Juliano, Paulinho e Renato Augusto, Roger Guedes, William e Jô. Então aí, essa provável escalação, essas informações. Eu acredito que o Corinthians tem toda a chance de ganhar este jogo. Toda a capacidade para vencer esta partida. Que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas com o apoio da Fiel, com certeza o Corinthians vencerá mais este jogo. Então, é isso. Se inscreva no canal, deixe no seu like e vai Corinthians! Valeu!